O que é o Jumbo? Vem pela esquerda o Arno, de cruzamento, toque de cabeça, gol! Autorizou o juiz Burgueto na bola, de pé na direita, deu uma paradinha, atenção pro gol, bateu, entrou, gol! Fez bola na área, levantamento! Deixa eu ver essa peletinha aí, só foi desmoralizante, hein? Fez o lançamento, vai fazer o gol, fã! E o capitão Burgueto, perna direita na cobrança, bateu na trave! Sai pra outro time, o lagarto, o Burgueto, recebeu dentro, mandou um direto! Ih, que canetaça! Vira um guetá, 10 e faixa pra ele! Dá aquela pateada linda, inversão de bola! Olha que bola linda do Burgueto, hein? Que passe maravilhoso! A direita, ele devolve, a virungueta, bom passe! Lá vem o lagarto! Tenta ver o lagarto! Tenta chegar a equipe do lagarto, boa chegada! Que bola do Burgueto, hein? Vambora! Olha o Burgueto, as palmas! Virungueta bateu direto pro gol! Fezão quer ampliar o marcador, vem tocando a bola! Olha o jogador, Virungueta, mas não direto! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.